Mas se fosse, por exemplo, se o senhor fosse vereador hoje, o senhor faria uma proposta para aumentar para quantos vereadores? Ah, eu teria que ver em termos de número de eleitores, porque existe realmente um quadro em número de eleitores. O Jacarei está com hoje 165 mil. Quanto? 165. 165. Olha, teria que ser no mínimo 17 vereadores. Aumentar mais 4? Mais 4 vereadores. Pelo menos no mínimo, tá? Eu teria que ver esse índice, o número que chegaria, né? Que até porque você dá oportunidade para os partidos pequenos. Porque todas as pessoas não saem candidatos a vereador porque já vê a porta fechada, tá? Você pode ver que a mudança dentro da Câmara é muito pouca, tá? Nós tivemos aqui pessoas também, munícipes, gente da cidade, que ficou 4, 5 mandatos como vereadores. Mas bem que nessa última mudou 9, né? Já começou a mudar. Todo ano muda alguma coisa, né? Esse ano foi realmente um pouco diferenciado. Por quê? Porque, vindo do governo federal, o PT ficou queimado. Então, a grande mão. Que o PT, se é, continua do mesmo jeito, ele não deixaria cair esse número. A Rosa Gaspar, que foi vereadora, nunca perderia essa eleição, não. Entendeu? E o senhor falou, até a gente estava falando antes da entrevista, nessa última eleição que o senhor foi candidato, que foi em 2012, o senhor ficou um pouco decepcionado com o número de votos que o senhor teve. Exatamente. E por que o senhor atribui isso aí e como é que se reverte uma coisa dessas aí para uma pessoa que já foi vereador, como é o seu caso? Olha, eu primeiro, eu não confio em um negócio chamado urna eletrônica. Em primeiro lugar, realmente, eu tenho minhas dúvidas, já tive algumas conversas sobre isso. Não confio, tá? Eu participei de várias eleições, eu participei da coordenação da primeira campanha do Hamilton, tá? Participei da reeleição dele, eu participei como candidato a vereador. Eu fiz um trabalho, dentro da minha experiência, para ter de 4 mil votos, mais ou menos 4 mil votos, tá? Tive 500 votos, ou seja, eu tive 25% daquilo que eu imaginava, tá? Até, né? Não discuto muito isso, porque nem 25 não é, dá até menos. Mas, não sei, não consigo entender. Eu não consegui entender, por exemplo, 16 anos de mandato do PT e não ter aparecido alguém que poder falasse assim, não, nós vamos fazer maioria, tá? Na Câmara, nós vamos brigar. Porque eu acho que, e isso aí foi proposital lá atrás, quando reduziram. Porque na época, não lembro se era 17, caiu para 13, alguma coisa. Eu acho que era 19, caiu para... 19, caiu para 13. Sabe, eu na época achei um absurdo isso, tá? Porque tirou a oportunidade. Gente, quantas siglas nós temos hoje? Pelo menos 10, tá? Então, se tira a oportunidade de todo mundo. Aí, o que acontece? Quem tem dinheiro, quem tem nome, por exemplo, o PSDB lança candidato. O PT lança todas as eleições. Mas o Partido Pequeno, por exemplo, eu estou até pensando em filiar o PV. Porque eu também acho, eu também gosto de tomar em ambientalista, tá? Não, eu digo que você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? E eu acho que realmente o meio ambiente, você vê esse calor que faz hoje, tá? Esses temporais que acontecem, isso tudo é consequência de desmatamento, é consequência de uma série de coisas. E eu acho que a gente tem até a oportunidade de começar dentro da sua experiência, dentro daquilo que você já viveu, dentro daquilo... Eu sou o maior plantador de árvore que você pode imaginar. Eu tenho muitos exemplos para dar como vida, tá? Hoje eu planto árvore quase todas as semanas. E se o senhor fizesse nesse balanço dessa vida política do senhor, tivesse que citar algumas figuras políticas de jacarei que marcaram a sua carreira, qual o senhor citaria? Putz, tem tantos caras, são tantos. Não, eu já acabei de ter as pessoas, por exemplo, o BSL é um cara maravilhoso, uma pessoa. O doutor Telmo, sem comentário, tanto é que eu era oposição como vereador do doutor Telmo. Depois eu virei do secretário do doutor Telmo, secretário de indústria e comércio, na época nós chamávamos, né? Na época, quando vereador, eu discutia com o Telmo, uma maneira, e eu era também presidente da associação comercial na época. Eu discutia com o Telmo um cargo, quando eu era vereador, um cargo que fizesse a união entre o poder público e a iniciativa privada. Tinha que ter alguém, um elo de ligação entre isso. E, coincidentemente, em 92, não, 94, desculpa, o Telmo me convidou, junto com o Demerso, para eu fazer esse elo de ligação. E foi feito, né? Eu fui assessor de indústria e comércio, depois eu criei a secretaria de indústria e comércio. E, na época, nós trouxemos a Lataza para Jacareí, trouxemos a Lata Paquibó para Jacareí. O Papel Simão deu um crescimento a sul-taborar, a Ambev veio para aqui, a Kaiser, aliás, a Kaiser, quando eu era vereador já, inclusive as primeiras admissões da Kaiser, foi feito dentro da associação comercial, que eu era também presidente. Então, eu tenho muita história dessa cidade, porque agora, pessoas, sinceramente, se eu fosse enumerar aqui, cara, se desculpa, mas nós íamos ficar aqui a tarde toda, porque não tem, eu não tenho nada contra ninguém, ninguém, não tem nada contra mim. Só que tem que eu gosto de todo mundo, eu sou bairrista, já falei isso, sou bairrista. Defende Jacareí pra caramba. Até de baixo dado. Eu aprendi algumas coisas, que antes de você ser nacionalista, você tem que brigar pelo seu bairro, depois pela sua cidade, depois pelo seu estado e depois pelo seu país, porque você não consegue abraçar o mundo de uma vez só. Então, eu sou muito barrista mesmo, eu vejo essa cidade pela localização privilegiada que ela tem. Nós estamos dentro de São Paulo, sem os problemas de São Paulo. Nós estamos aqui no elo de ligação em São José dos Campos, que hoje é uma capital, hoje realmente é capital. Ou seja, eu tenho São José, eu tenho Campinas, tudo em volta de mim. Eu tenho aqui atrás, Ilha Bela, São Sebastião, Batu, que são lugares do que no mar. Então, a localização de Jacareí não tem coisa melhor, tá? E mudando totalmente de assunto, agora chegando mais para o final da nossa entrevista, eu vi uns vídeos do senhor na internet tocando saxofone. Como é que começou a sua paixão com saxofone? O senhor gosta mesmo de tocar isso? Bem, em primeiro lugar, não é só, meu amigo. Eu, em 2008, eu nasci no dia 8 do 8 de 48, eu tenho 68 anos. Tudo é 8, meu CPF tem um monte de 8 também. E no dia 8 do 8 do 8, eu completei 60 anos. E na época eu era presidente do Lions, e eu trouxe na escola agrícola um porco no rolete. Traz um porco no rolete. E lá foi um sucesso, foi uma coisa muito bonita, porque nós tínhamos na época o Natal do deficiente visual. E nós foi um sucesso, eu falei com a minha mulher, olha, eu vou fazer um porco no rolete na minha festa de 60 anos, até por causa da data, 8 do 8 do 8, né? E vou fazer uma festa. E aí liguei para Toledo, onde o rapaz era do porco lá. E quando que tá saindo por cabeça? Ah, Cláudio, tô fazendo tanto, então tá bom. Segura aí que eu te dou um retorno. E aí fui na escola agrícola, eu conversei com o que era a alocação, e fui para casa fazer a relação de quem que eu queria convidar. E eu queria convidar em Jacareia as pessoas que de alguma forma participaram da minha vida. Então, com certeza, seria todos os funcionários da Câmara, seria todos os vereadores, o pessoal que trabalhou comigo no banco, o pessoal que trabalhou na loja Célio, o pessoal que trabalhou comigo na Dijá, o ensino da maçonaria, do Lions Clube, ensino. Quer dizer, é todo mundo, da liga de futebol. Jacareia inteira. Não, inteira não dava, mas deu mais de mil nomes. Aí eu falei, aí quebraram, Cláudio, né? Tá quebrado, não tem como, né? Então não esquece, tá? E aproveitando essa lista, aí nós já temos computador, né? Nessa lista eu falei assim, quer saber alguma coisa? Eu vou escrever uma autobiografia. Foi onde eu escrevi uma autobiografia. E a minha imobiliária, a França, era ali na Praça do Rosário. Então a minha sala era em cima. E o Célio Lencioni, irmão do Beni, sempre era meu amigo, sempre ia lá me visitar, sempre que ele estava botando perna por ali, subia, tomava um café comigo, vários, vários amigos. E por isso até que eu não quis citar ninguém, né? Porque tem muita gente. Aí o Célio sobra, eu falei, Célio, como é que eu faço para terminar isso aqui? Aí o Célio me falou, agora eu vou responder a sua pergunta. O Célio disse para mim o seguinte, Cláudio, Quando chegar na sua casa, tira meia hora para você. Fala com a sua mulher, tranca no quarto, no escritório, alguma coisa na sua casa e vá fazer alguma coisa. Você faz uma reflexão, você aprende a tocar uma música, você aprende a tocar um violão, você escreve alguma coisa. Então você tira essa meia hora e eu faço isso até hoje. Então nessa meia hora, realmente, você quer saber, era 8 de 8, 8 de agosto. Essa ideia surgiu em junho. E dia 8 de agosto, o livro já estava impresso, que foi dado para muitas pessoas que participaram da minha vida. O livro chama Minha Vida. E a partir daí eu continuei. Não foi só escrever o livro, escrevi mais dois livros. Inclusive sobre a vida do meu pai, que ele completaria 100 anos. No dia em que ele completou, eu lancei esse livro. E esse livro diz da história do mundo e a história do meu pai. Dos 100 anos. De 1910 até 2010. Esse livro eu lancei em 2010. Fiz alguns outros livros. Tenho alguns livros para publicar, que eu não publiquei ainda. Porque eu tiro essa meia hora todo dia. Nessa meia hora eu aprendi a tocar teclado. Aprendi a tocar saxofone. Aprendi a tocar violão. E estou pegando flauta transversal agora. E fora alguma coisa. Outra coisa, também dentro dessa experiência. Plantio. Toda fruta que eu como, eu guardo caroço e eu planto caroço. Eu tenho uma pequena propriedade em Minas. E depois que ela brota na minha casa, que ela já está no tamanho bom, já vai para Minas para ser plantada. Quer dizer que o senhor está se apresentando aí para alguns lugares, com saxofone. Não, não, não. Não, não, não. Não, isso eu não faço. Às vezes eu saio de brincadeira, saio de casa. Mas todo dia, quase todo dia o senhor treina? Atualmente eu estou meio parado, mas com certeza. O violão, por exemplo, ontem eu toquei o dia inteiro. Eu estou em casa toda, ontem fazia, eu vou tocar violão. E para a gente encerrar então, o senhor é uma pessoa muito saudosista. O senhor sente saudade de quê? De tudo. De tudo. Não tem um dia que eu não falo da minha infância. Não tem um dia que eu não volto no passado. Não tem um dia que eu não lembro das coisas boas da vida. Você também tem que aprender só a lembrar das coisas boas. Não adianta pensar nas coisas ruins. As coisas boas são importantes. Sou um cara super saudável. Não tenho nenhum problema psicológico, problema de saúde. Não falam tanto, fumo por incrível. Não quero conselhar ninguém, não. Mas fumo, mas eu sei lá. Eu tenho meus vistos, tenho meus defeitos como ser humano. Tenho minhas virtudes e tenho meus defeitos. Mas eu sou saudosista, sim. Eu não aceito muitas coisas dessa... Na verdade, é o seguinte, a população cresceu muito. Eu acho que nós vamos ter que chegar no Brasil muito em breve. A China tem um controle de natalidade. Porque cresce, cresce muito rápido. Sabe? É um funegueiro. O cara vai pôr milhões de ovos, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E aí fica difícil pra todo mundo. Agora, me envergonha hoje... Agora, vou criticar um pouco. Me envergonha hoje a classe política. Me envergonha, sinceramente. Se você não quer, não quero. Porque o cara não faz, leva o nome. E muitos hoje... Eu vejo... Ei, que batista, né? Falou hoje em uma entrevista dele de manhã. Não, eu vou declarar, eu vou falar tudo. Porque o cara é obrigado a dar propina. E pra quem? Pra política. Então isso é inadmissível. Isso não é aceito. E esses caras lá na frente vão ficar maior cara de pau e vão lhe pedir o voto de novo. A gente vê esse jogo político em tudo, em qualquer lugar. Eu, por exemplo, agora em Jacarei, eu vi esse jogo político. Eu fiquei sentindo. Eu tinha uma ideia, se um dia eu saísse candidato a prefeito, de chamar todos os meus adversários. Todos. Não. Todos. Falaram, vocês vão me ajudar. Vocês vão participar comigo da campanha. Porque eu volto a frisar. De quatro em quatro anos, a cidade se reúne pra eleger um representante do gasto no nosso dinheiro. Então não tem por que ter essa rivalidade. Agora, eu acho errado vindo dois deputados de fora, pra poder o prefeito fazer maioria aqui na Câmara, simplesmente contratar o Edinho, que é a capacidade. Ele tem. Mas por que não chama o Pedro Mota? Por que não chama quem era o próprio do Hamilton lá, que hoje foi trabalhar na prefeitura de Cruzeiro? Por que não chama esse pessoal? Isso une a força. Sabe? E por que também já todo mundo entra pensando em reeleição? Aqui também, tá? Todo mundo aqui entra pensando em reeleição. Dizem meu adversário, eu garanto que eu vou distribuir caça de aumento. Porque nós conhecemos todo ano. Então tá errado. Sabe? Essas coisas não podem acontecer. Agora, se o cara é bom, ele ganha um por mérito dele. E como é que o senhor vê a passagem do tempo, a velhice? Como é que o senhor vê essa passagem dos anos? Pois é, o tempo vai, né? Eu fui eleito, eu tinha 30 e poucos anos, né? Então, de repente, hoje eu tô com 68. O tempo passa mesmo, tá? Eu vou fazer 50 anos de jacareí em 10 de janeiro de 2019. Daqui um ano e pouco. Então, já 10 de janeiro, quase que deu aqui. Mas, o tempo passa. Realmente, você não vê, você não enxerga. Quando vê, já foi a semana, já foi o mês. E não é eu, não. Todo mundo. Gente, hoje é 30 de janeiro. Parece que foi ontem que foi o ano novo. Sabe? O tempo passa muito rápido. Hoje a tecnologia é muito boa. Não discuto. É uma coisa maravilhosa. Hoje você vê, infelizmente, essa comunicação hoje, eu chamo de quarto poder, né? Que é a imprensa. Ela tem gente em tudo quanto é lugar. Ela tem tudo, acompanha tudo. E com isso, você se prende muito nos problemas dos outros. Certa vez, alguém me disse para mim. Ih, Cláudio, você está sabendo que... Pá, 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 pá. Pera aí. O que eu vou ganhar com isso? Nada. O que eu vou perder com isso? Nada. Então, eu não quero saber. Sabe? Agora, você vai hoje na televisão. O Romário fez uma operação lá de estômago. Aí, o Fantástico já solta tudo. Porque aquilo é proibido. Que matou não sei quanto. Pra quê? Puser na cabeça do Romário agora que ele vai morrer. Não é por aí. Sabe? Você não tem o direito, por exemplo, de ter um problema, de procurar um médico, ter confiança no médico. Então, o médico faz tudo e perde a confiança por causa da imprensa. Não, não é certo, tá? Então, realmente, está muito complicado viver hoje, tá? Hoje eu tenho vontade de voltar para a minha natividade, tá? E viver aquela vida tranquila. Meus filhos, eu criei, estão todos casados, né? Mas, a verdade é que está difícil viver hoje, mano. Está difícil. Tá certo, Cláudio. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns pela sua trajetória rica, né? De vida. E obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Que isso. Eu que agradeço, sabe? Aliás, quer que eu seja o mesmo, Rodrigo. Eu esperei essa oportunidade há muitos anos. Eu queria um dia vir conversar aqui, realmente. E também estou de porta aberta, carregando um pouco dessa bagagem. Acho que só o tempo nos dá isso, vai te dar futuramente, vai dar para todo mundo. Mas a gente está aqui para conversar. Gostaria imensamente também de ser chamado por ter, os vereadores novos. Se quiserem que eu venha conversar com eles, explicar um pouco do Legislativo. Ou o próprio prefeito, se quiser trocar umas ideias. Eu também sou bom de ideia, tá? Eu tenho uma bagagem grande, uma experiência grande, tá bom? Eu que agradeço. Um bom dia a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.